Olá, bem-vindos a mais uma edição do Minuto 6 CB. Eu sou Rogério Cunha e hoje vamos falar sobre os dados preliminares das exportações brasileiras de couros e peles de maio e também dos empregos do setor em abril. O resultado das vendas de couros do Brasil ao mercado externo em maio apresentou um volume preliminar de 33,7 mil toneladas, o que representa um aumento de 17,8% sobre o mesmo mês de 2020. O valor obtido foi de 119,3 milhões de dólares, uma queda de 2,2% sobre abril, porém um acréscimo de 116,2% em relação aos 55,2 milhões de dólares de maio de 2020. Nessa época, há um ano, estávamos nos aproximando dos piores resultados possíveis, com os fortes impactos da pandemia no setor. Os dados das votações são da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, que irá divulgar em breve os números definitivos. Já o saldo de empregos diretos de abril de 2021 do setor de couros, divulgado pelo novo Caged, ficou praticamente estável, um pequeno resultado positivo de 41 postos de trabalho ao final do mês. Com isso, no acumulado de 2021 até abril, temos 1.340 empregos gerados. Entre os dez maiores estados empregadores, Santa Catarina continua sendo o estado que gerou mais empregos proporcionalmente, com um aumento de 12,4% no setor este ano. Em números absolutos, o maior saldo neste ano foi do Rio Grande do Sul. A planilha completa está disponível no site cincb.org.br. Convidamos você a compartilhar esse link com seus contatos no WhatsApp e mídias sociais. Voltamos em breve com mais um Minuto CICB, sempre com uma análise atualizada sobre o setor do couro.